Então, não do lado que a gente deixou a abertura aqui, do outro lado a gente marca o centro, tá? Pode até fazer um pique se você quiser. E aí a gente vai colocar aqui a nossa aba. Também a gente pode dobrar ao meio, fazer um pique e colocar aqui direito com direito. Pode prender aqui com o alfinetinho e vamos passar uma costurinha de segurança pra segurar essas duas partes aqui junto. Costurei a aba aqui na minha parte principal e aqui do outro lado eu marquei o centro e desci aqui 4,5 cm, tá? E fiz uma marcaçãozinha com o lápis. Agora vou vir aqui com o botão com a parte fêmea e vou posicionar aqui do lado externo, né, da minha carteira. Faço a marcação aqui com a argolinha. Corto aqui cuidando pra não cortar a parte interna, né, levanto aqui e corto apenas a parte externa. introduzo aqui a parte fêmea do meu botão. Aqui se você quiser colocar um reforço também pode, tá? Coloca um pedacinho de entretela dobrado e depois coloca a argolinha e abre as orelhinhas para fora, como a gente fez na aba. Depois de feito isso, é só fechar aqui essa abertura. Daí vamos reservar essa parte. Agora a gente vai fazer o bolso porta-cartões. Então, eu pego a parte de tecido que tem 65 por 21 e fixo a entretela na parte de trás. Agora, eu venho aqui por uma das laterais, vou iniciar por aqui e vou fazer as marcações conforme está nesse desenho aqui. Então, começo com 7 centímetros. Antes eu faço esse quadro aqui a parte de baixo e passo um risquinho aqui pro meu início ficar bem certinho, tá? Passo aqui com um lápis ou lapiseira. A primeira marcação, então, sobre esse risco que a gente fez, eu coloco 7 centímetros. Também sempre esquadrando aqui a parte de baixo. 7 centímetros. Já vou apertando bem, tá? Pra ajudar depois a vincar. A próxima marcação é 5 centímetros. Então, coloco aqui. A próxima marcação é 6 centímetros. Sempre colocando, né, na última linha, me baseando nela os 6 centímetros. Agora, é novamente 5 centímetros. 5 centímetros. 6 centímetros. E aí, nós vamos fazer 3 centímetros. 6 centímetros. 5 centímetros. 6 centímetros. 5 centímetros. 6 centímetros. Novamente. Novamente aqui cinco centímetros. Seis. O último cinco centímetros e depois é o sete e meio. Cinco e aqui o restante é sete e meio. Então, essas duas pontinhas aqui eu posso recortar, né? E agora eu vou pro ferro e vou iniciar aqui pelos sete centímetros. Então, eu dobro bem aqui onde eu fiz a marcação de sete. Vinco bem com o ferro. Viro pro meu direito e agora trago toda essa parte aqui até a próxima marcação. Daí, vinco aqui com o ferro. Novamente, trago essa parte pra cá até a próxima marcação. E vou vincando pra ficar marcado o meu bolsinho, tá? Novamente, jogo pra cá. Pra direita. Vinco. Pra esquerda. Vinco. Pra direita, vinco também. Novamente, novamente para a esquerda. Direita e por fim, a esquerda novamente. Vai tá bem passadinho aqui com o ferro, né? Aí, eu vou para a máquina de costura e vou passar um pês-ponto em todas as partes superiores. Eu começo aqui por essa. Passo o pês-ponto aqui, gente, a borda. Jogo para trás. Passo nessa daqui. Jogo para trás. Nessa daqui. E agora, nessa daqui. E por fim, na última partezinha, tá? Então, eu vou fazer essa etapa ali na máquina. Vou passar ferro aqui pra ficar bem assentadinho. E também já vou passar a costurinha de pês-ponto, tá? Fiz o pês-ponto aqui em todas as partes. Marquei o centro aqui. Só até aqui. Também, a partir do centro aqui pra direita, marquei nove centímetros. E nove centímetros e meio. Para a esquerda, a mesma coisa. Nove centímetros e nove centímetros e meio. Agora, eu vou passar costura dessa forma. Começando aqui por baixo. Chegando aqui na parte de cima, a gente vai virar a peça. E costurar até aqui embaixo, novamente. Nessas outras aqui, a mesma coisa. Sempre só até essa parte aqui, tá? Aqui não precisa costurar. Aqui não precisa costurar. Agora, nós costurinhas aqui. Também vou passar uma costurinha por cima. Pode historical. Então, eu vou passar aолотe. Acabem. 20... 25... 20... 21... 20... 20... 20... 20... 21... 20... Agora vou passar aqui com o ferro e recortar rente aqui a essa costurinha. Aqui em cima também eu já posso recortar dos dois lados. Passo com o ferro pra sair a marca da caneta que apaga. Refilei aqui as duas laterais. E aqui em cima, a partir dessa última costurinha, também refilei com dois centímetros. A partir dessa aqui eu marco dois centímetros e recorto. Aqui atrás eu marquei um centímetro, tá? Da borda superior até aqui, um centímetro. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora eu vou vir aqui com o fundo dos bolsos, né? Que é aquela parte que está escrito fundo do bolso. Também já com a entretela colada. Coloco aqui o meu bolso porta-cartões sobre o meu tecido. E vou passar uma costurinha aqui sobre esse risco. Agora eu vou tombar da seguinte forma. Com esse bolso aqui pra baixo, jogo o fundo do bolso pra cima. Vinco aqui com a unha e jogo novamente aqui para trás. Aqui você pode estar passando um pês-ponto também, tá? Nessa parte aqui. E aqui, nas duas laterais, você também pode prender. E a partir dessa borda aqui, você vai marcar 12,5 cm. Passar um risco e aqui também a gente passa a costura em cima, tá? Fiz a marcação aqui com os 12,5 cm. Agora eu vou passar o pês-ponto aqui e costurar em todo o contorno pra refilar depois o meu bolso. Tchau. 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 E assim ficou pronto. Agora vou refilar aqui em volta o excesso de tecido e depois vamos preparar o bolso com zíper. Então, pro nosso bolsinho com zíper, a gente pega o nosso zíper, deixa o cursorzinho aqui no meio, pegamos o retalhinho de 10 por 3, dobramos ao meio e colocamos o zíper no centro aqui, né? Aí eu vou passar uma costurinha com a largura de um pezinho, então aqui é indiferente se o seu pezinho de máquina for industrial ou doméstica. Então, eu vou colocar aqui e costurar. Pode dar um retrocesso também. Aí a gente traz pra cá e ele fica certinho. Aí podemos cortar aqui, refilar pra ele ficar da largura do meu zíper. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Agora eu pego aqui as duas partes, bolso com zíper, a parte principal, que eu quero que apareça, né? Que vai ficar na parte da frente da carteira, eu vou começar por ela. Faço um pique no centro e marco o centro também aqui do meu zíper. O zíper fechando pra cima, coloco aqui direito com direito na lateral esquerda aqui do meu tecido do bolso, tá? Então, aí eu centralizo aqui, coloco um grampinho e vou passar uma costurinha de segurança pra prender o meu zíper na parte principal. Então, eu vou pegar aqui do meu zíper. Agora eu vou trocar o pezinho calcador, colocar o pezinho de zíper pra prender o forro do meu bolsinho. Agora eu vou pegar aqui a parte que eu preguei o zíper e colocar na outra parte, né, do bolso com o zíper. Então, eu coloco aqui o direito do tecido com o direito do tecido e vou passar uma costurinha aqui pra fixar os dois tecidinhos juntos. Então, eu vou pegar aqui o zíper. Olha se ficou certinho. Aqui eu vou passar mais uma vez que aqui ficou um pouco mais largo, tá? 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 Agora aqui, vou passar um pês-ponto, né, se você quiser que passara ferro, você pode. E aí, eu vou passar um pês-ponto aqui rente a essa borda. E aí, eu vou passar um pês-ponto aqui. Tá? Fiz o pês-ponto, agora o que a gente vai pegar? Vamos pegar aqui o fundo do bolso com o zíper e vamos colocar aqui o direito do forro do zíper com o direito do fundo do bolso com zíper e vou passar uma costurinha de segurança aqui na parte superior. Feito isso, agora eu venho aqui com o acabamento dos bolsos, com a outra parte e vou colocar aqui direito do tecido com o direito aqui da parte principal. Daí, vou passar uma costurinha também aqui rente ao meu zíper. Olha, se ficou bonito, eu vou passar uma costurinha de segurança aqui na parte superior. Ficou certinho, aqui eu posso aproximar um pouquinho mais essa costura pra ficar igual que a parte de baixo. Aqui eu posso passar uma costurinha aqui na parte superior. Aqui eu posso aproximar uma costurinha de segurança aqui na parte superior. Agora sim ficou certinho, e agora o que que eu vou fazer? Dessa forma, vou vincar aqui e tombar essa parte aqui pra trás. Aqui eu gosto sempre de dar uma sentada com o ferro pra depois passar o pês-ponto aqui. Então, eu vou passar com o ferro e já volto pra gente finalizar aqui essa parte. Fiz a costurinha aqui de pês-ponto aqui nessa parte superior e aproveitei também e marquei aqui meu bolso. Ele vai ter que ter aqui 19 centímetros por 12,5. Então, fiz a marcação com a caneta, agora vou passar uma costura de segurança sobre esse risco. Como eu fiz no bolsinho porta-cartões. Então, fiz a marcação com a caneta. Agora eu recorto esse excesso de tecido que ficou aqui em volta e vou mostrar pra vocês como a gente finaliza a carteira. Agora a gente pega a parte que a gente havia reservado, né? A parte principal da nossa carteira. E com a lapela abrindo aqui para o nosso lado direito, a gente vai posicionar os nossos bolsinhos. Então, aqui o bolsinho porta-cartões, a gente alinha bem aqui nessa parte. Embaixo e em cima também, tá? Ele não vai bater bem em cima dessa linha aqui, tá? Porque eu preciso de espaço para dobrar a minha... Aqui a parte da carteira, né? Então, ela não vai finalizar bem em cima do risquinho. É normal. Ela finaliza um pouquinho antes. E o bolsinho porta-cartões... Ah, desculpa, o bolsinho com zíper também vou fazer da mesma forma. Ó, alinhar aqui na lateral, embaixo e na parte superior. Da mesma forma, ele não vai finalizar em cima desse risco aqui no centro, tá? Ele vai finalizar um pouquinho antes. Então, eu vou pra máquina, coloco uns grampinhos aqui... E vou costurar todo o contorno da minha carteira aqui pelo lado de fora. Porque daí eu já faço meus cantinhos arredondados, tá? Depois de feito isso, é só refilar essas pontinhas. Costurei aqui os dois bolsinhos... E já refilei aqui as partes arredondadas. Agora, eu vou pregar o viés... É... Em toda a volta. Mas, antes disso, a gente vai fazer essa argolinha aqui pra gente colocar o nosso mosquetão. Então, essa parte aqui é opcional. Então, se você quiser fazer... Antes de passar o viés, a gente coloca aqui a argolinha nessa parte aqui. Né? Na parte superior. Aqui. Então, a gente pega um pedacinho... De viés... Dobra ele... E daí, costura aqui na parte de cima, bem no centro. Pode ser um pedacinho de uns seis centímetros. Ó, daí você coloca aqui, né? E daí, a gente vai passar o viés em todo o contorno. Iniciando aqui pela parte de trás. Então, é por aqui que a gente vai iniciar, tá? Fazer o acabamento aqui. Então, você faz a forma que você quiser. Eu vou fazer como eu fiz aqui na minha lapela. E daí, finalizo também com pontinho invisível à mão. Pra fazer a cordinha aqui com o mosquetão, eu peguei aquela tira de quarenta centímetros por quatro, dobrei ao meio e trouxe as duas pontas aqui até o meio. Passei com o ferro e dobrei mais uma vez. Tá? Daí, o que que eu vou fazer? Vou pegar o meu mosquetão. Vou colocar aqui. Agora, vou pegar aqui. Abro essa ponta. Puxo a outra ponta. E coloco aqui direito com direito. Passo uma costurinha reta. Agora, vou abrir aqui. E vou passar um pês-ponto. Daí, eu dobro aqui novamente, né? Como estava. E vou passar um pês-ponto aqui. Nas duas extremidades. Primeiro, eu passo aqui nessa que está aberta. E depois, aqui na outra. Então, vou passar agora o pês-pontinho aqui. Dos dois lados da cordinha. Aqui você vai ajeitando e puxando. Para ele ficar bem certinho. O mosquetão, a gente sempre vai trazendo ele pra cá, né? Pra poder costurar. Chegou no final, dá um retrocesso. Ficou um pouquinho de fio. Agora, eu vou passar aqui do outro lado também uma costurinha. Chegou aqui no final, dá um retrocesso. E agora, a gente dobra aqui onde está aquela emenda, né? A gente vai costurar bem em cima dessa emenda aqui que a gente fez. Então, a gente coloca aqui. E pode dar uns retrocessos. Então, a cordinha está finalizada. Aqui também eu já passei o meu viés na carteira e eu vou finalizar aqui com o pontinho invisível. Finalizei a carteira. Fiz aqui com o pontinho invisível, como eu havia feito aqui na lapela. Aqui eu só prendi o mosquetinho, né? Com o cordão. E está pronta a carteira lua de lua. Espero que você tenha gostado da aula. E se surgir alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Ou aqui pela caixa de mensagens logo abaixo aqui do vídeo, tá? Muito obrigada e até a próxima. Obrigada.